Vocês adoram quando eu conto coisas estranhas, não é? Existem muitas coisas que eu acabo compartilhando aqui com vocês, porque são informações tão profundas e tão complexas que só realmente alguém que já tem um determinado conhecimento no campo científico, no campo espiritual e no autoconhecimento é que conseguem começar a entender de que isso tudo vem. E como a gente falou nos últimos vídeos, eu estou preparando não só meditações, como também cursos para quem realmente está interessado nessa jornada. Mas hoje eu vim aqui partilhar com vocês uma informação que, pelo menos para mim, foi bastante interessante quando eu entendi. O passado, o presente e o futuro estão todos acontecendo ao mesmo tempo. Aquilo que nos faz ter percepção de passagem de tempo é esse movimento de realidade em realidade que fazemos a todos os instantes. Todas as realidades tridimensionais estão congeladas no espaço e no tempo e a única coisa que muda é a sua perspectiva passando de realidade em realidade várias vezes por segundo. E por isso, aquilo que te vai dar a perspectiva daquilo que foi passado e daquilo que será futuro tem a ver com a frequência e com a vibração. Agora, aquilo que eu achei mais incrível de descobrir aqui em tudo isso foi o seguinte. No outro dia eu estive vendo um vídeo do Bachar onde ele estava perguntando, uma pessoa estava perguntando para ele como é que eles viviam no mundo, no plano dimensional deles tendo em conta que eles não tinham relógios ou eles não conseguiam, não se orientavam com uma agenda ou com um schedule específico. Eles apenas estavam no lugar certo, na hora certa porque eles simplesmente seguiam o flow de onde eles precisavam de estar. Os instantes diziam de onde eles precisavam de estar. Ou seja, como eles têm total controle do movimento que eles estão de fato fazendo no espaço e no tempo de aqueência e vibração eles estão sempre agindo de acordo com aquilo que está alinhado ao propósito deles e ao momento deles. E esse é um dos principais motivos para eu freio aqui na terceira dimensão porque nós não estamos alinhados ao nosso propósito nós não estamos obrigando a fazer algo que nós achamos que devemos fazer ao invés de fazermos aquilo que deveríamos fazer e por isso nós estamos em desacordo com aquilo que é o nosso propósito. E quando eu falo de propósito eu não estou falando de um projeto de vida eu estou falando de você estar no momento certo no lugar certo, na hora certa. E uma das coisas que eu comecei a entender depois de ter a minha experiência com a Ayahuasco principalmente porque esse laço ficou cada vez mais forte foi entender que a todos os instantes nós estamos constantemente sendo relembrados se estamos alinhados. Nós temos literalmente coisas na nossa realidade que nos dizem literalmente estamos no caminho certo ou não. E sim, gente, são as sincronicidades. As sincronidades de números e de situações de coisas que acontecem com você são a resposta que você precisa para você saber se você está no caminho certo ou não. E tem mais, você consegue saber exatamente para onde você está se direcionando porque tudo à sua volta a todos os instantes está constantemente te dizendo o que você está fazendo. É como se fosse um código base vamos imaginar, você tem uma base uma superfície que ela é igual sempre e a única coisa que vai mudar vai ser o seu ponto de vista para aquela superfície. Vamos imaginar a sua identidade a identidade que você criou no momento em que você nasceu aqui nesse planeta. Por isso, a partir daí tem muitas coisas que podem acontecer existem muitos caminhos muito tempo que você pode experienciar porque o tempo apesar dele parecer que está passando de uma forma linear não está passando de uma forma linear isso é apenas a aparência. eu diria que se nós pudéssemos ver como é que as coisas estão realmente acontecendo no universo nós iríamos ver vários pontos aleatórios iríamos ver que a nossa passagem de realidade em realidade é aparentemente aleatória. Mas onde é que eu quero chegar com tudo isso? No momento em que você começa a entender que está entrando em alinhamento e começa a deixar que o fluxo da energia que é de fato alinhada para você percorra ao invés de tentar direcionar a sua vida ou comandar a sua vida como se você tivesse o poder de conseguir fazer as coisas da forma que você quer sempre ao invés de você fazer isso e só deixar seguir o flow você vai ser capaz de literalmente conseguir para o próprio futuro e não só você também vai poder conseguir acessar informações que você nunca pensou ser capaz de acessar você vai encontrar soluções e respostas para coisas que você nunca imaginou que seria de uma forma tão aleatória e tão simples. Tudo são códigos nós estamos vivendo dentro de um e no momento em que você entende esse código tudo se torna possível para você.